Crayon, Livro 11, Levantando o Véu, parte 15 Mensagem às Nações Unidas, Canalização ao Vivo, Nações Unidas, Nova Iorque, Fevereiro de 2006 Capítulo 12 Há mais de 10 anos, quando ainda pouquíssimas pessoas tinham conhecimento da Sociedade para Iluminação e Transformação, SEAT, na Estrutura Organizacional das Nações Unidas, Lee Carroll recebeu seu primeiro convite para canalizar. Foi uma visita emocionante para ele, com a presença restrita a convidados da organização, além de funcionários e delegados das Nações Unidas. O público em geral não participou. Depois disso, ao longo da última década, várias pessoas foram convidadas a falar e a canalizar. Lee também foi convidado repetidas vezes. A canalização abaixo representa sua visita de 2006. Pela quinta vez, em 11 anos, ele visitou aquele famoso prédio da Primeira Avenida, no centro de Manhattan. Em sua apresentação no auditório Dag Hammershore, da área de segurança, Lee se viu mais uma vez num encontro que contou apenas com a presença de delegados e convidados da SEAT. Saudações, queridos! Eu sou o Crayon do Serviço Magnético. Há, como sempre, há aqueles que dizem que isso não é possível, que o Espírito que vocês chamam Deus não pode transmitir mensagens dessa maneira. Não faz parte do protocolo de Deus falar assim simplesmente através de um ser humano, eles dizem. Vocês têm que fazer coisas para criar energia sagrada. Vocês devem se curvar e chamar por Deus de um jeito especial para conseguir que esse tipo de mensagem direta chegue de um lado ao outro do véu. Talvez isso tenha sido verdade no passado, mas não é mais. O tempo curto que temos frente a esses que vieram a esse auditório para ver e sentir o Espírito é único. Convido-os a ver e sentir a energia nesta sala. A comitiva flui para cá de uma maneira que alguns de vocês reconhecerão. Vocês vão vibrar com isso, porque é real. Essa é a mesma energia que tantos profetas sentiram frente a seres angelicais. Quando entramos num lugar como esse, dizemos a vocês, vocês são conhecidos de Deus, cada um. Aqui neste lugar, seus nomes angelicais ressonam para mim em luz. Quando vocês vêm e vão do céu para dentro desse planeta que chamam Terra, na forma que chamam humano, esse nome luz é conhecido por nós. Realmente vocês são família. Sabemos quem está aqui. Mesmo o que está aqui pela primeira vez, em descrença, dizendo que isso não pode ser. Mesmo esse é abençoado, além de qualquer medida, porque ele é família, com um livre arbítrio, o de não ver. Então, não é por acaso que estão aqui comigo nesta sala, alguns acreditando e outros não. Vamos levá-los hoje através de uma linhagem que chamariam a percepção sobre o que está acontecendo atualmente no planeta. Depois, vamos lhes dar o que alguns chamam de profecia sobre o amanhã. Não é profecia, é apenas o potencial de manifestação de energia. Poderia ser profecia se os potenciais são manifestados na realidade, o que nesse momento é uma grande possibilidade. Falamos a vocês anteriormente que essa é a maneira como funciona, que o Espírito, Deus, sabe todos os potenciais de seu futuro, mas não sabe qual deles vocês vão escolher. Portanto, de uma certa maneira, o futuro, na verdade, é conhecido por Deus. De uma outra maneira, o seu em particular não é. É parte do axioma livre arbítrio humano, a que nos referimos com tanta frequência. Muitos estão dizendo que vocês falharam, faróis de luz. Dizem que vocês deixaram passar alguns entroncamentos ao longo da estrada e que o Espírito mudou a programação como se nós tivéssemos o controle. Não estamos no controle. Vocês estão. Eles vão lhes dizer que as coisas deram errado e que uma janela energética de centenas de anos para a iluminação também foi retirada. Não foi. É informação especulativa para agitar vocês e simplesmente não é assim. Seria como dizer que os relógios na Terra pararam, porque vocês estão atrasados para um compromisso. Algumas coisas simplesmente continuam em movimento. Os aztecas e os maias viram isso, assim como muitos outros que estudaram o movimento da energia na Terra. A energia de 2012 chegará na hora exata, não importando se vocês estão aqui ou não. Lembrem-se, num antigo cenário chamado Armagedon, nenhum de vocês estaria aqui. Não importa o que façam, Gaia entregará a energia da Renascença a um planeta vazio, se esse for o caso, e poderia ter sido. O teste humano inteiro é sobre a consciência vibratória da humanidade e o quanto estará pronta para o que vai ocorrer de qualquer maneira. Por que o relógio da energia marca o plano do sistema solar e ele não vai mudar? Todo o seu trabalho é sobre o quanto vocês mudarão antecipadamente para tirar vantagem disso. Eu sei onde estou. Isso não é um mistério para mim. 11 anos atrás, vocês nos levaram, meu sócio e eu, a uma sala do comitê aqui perto. A primeira visita às Nações Unidas, onde, literalmente, horas antes, houve uma solução feliz. Um tratado, como chamariam, que representou a solução para a paz na Bósnia. Os rostos estavam sorridentes, porque é o que vocês fazem aqui. Tentam encontrar soluções para problemas e interações humanas quase impossíveis. É uma das principais razões da existência dessa organização. A. Estamos familiarizados com seu trabalho com as doenças, o trabalho pelas crianças, coisas como água fresca e direitos humanos. Sabemos o que fazem aqui. Mas, quando vocês conseguem tratados, unificados, quando criam algo que não havia antes, porque duas culturas se unem, duas consciências, num acordo de não lutar. Isso é ouro, não é? É o que todos aqui querem, é o que procuram, é o que querem hoje aqui. Em 1989, comecei por lhes dizer que seu Armagedom não ia acontecer, e não aconteceu, se perceberam. Todas as escrituras transmitiram a vocês o fim do cenário terra. Perturbações em Israel, entre 1999 e 2001, fariam com que, tanto a OTAN, quanto as obrigações do tratado do Pacto de Varsóvia, começassem a se indispor, criando a Terceira Guerra Mundial. Vocês podem ler em Nostradamus e também em suas escrituras religiosas cristãs. Isso foi profetizado e vocês nasceram quando já estava publicado. Entretanto, logo depois de 1987 e da Convergência Harmônica, a União Soviética caiu por si mesma. Ninguém havia estabelecido um tempo para que isso acontecesse. Não havia profecias. Contra toda a informação profética, ela caiu por si mesma. Uma questão de consciência, que não recebia mais apoio. E vocês mudaram de marcha. A Terra inteira tinha um grande potencial naquele momento. Os Estados Unidos da América também. Uma vez que seu maior rival praticamente havia desaparecido, da noite para o dia, após 50 anos. Alguns dizem que um potencial se perdeu e que os Estados Unidos deveriam ter feito as coisas de um jeito diferente naquela época. Entretanto, se assim tivessem feito, vocês não estariam onde estão agora, numa luta para definir civilização e elevar a energia do planeta consequentemente. A natureza humana é bem compreendida por Deus e os governos não o surpreendem. Eu lhes digo, só para o caso de terem pensado que um dia o Espírito acordou e ficou imaginando o que será que aconteceu. Não funciona assim. Na última vez em que estive aqui, eu lhes falei sobre o significado do evento de 11 de setembro, que aconteceu a alguns quarteirões daqui, falando do centro de Manhattan. Muitos de vocês estavam temerosos do que o 11 de setembro tinha criado e o que os Estados Unidos da América está fazendo com isso. Muitos estão assustados com o que denominam a nova ordem mundial. O medo parece ser o produto da mudança, mesmo quando as mudanças foram previstas. Muitos de vocês pensam que Deus está adormecido por aí e tudo isso está acontecendo no escuro, por assim dizer. Muitos gritam por socorro. Deixem-me falar dos medos de hoje e lembrar a vocês que em 1989 dissemos a vocês que esperassem essas coisas. Dissemos que a escuridão estaria com vocês por um longo tempo antes de tudo melhorar. É o que acontece quando pegam e expõem as coisas mais obscuras no planeta, a luz muito brilhante da integridade. Realidade para a qual tiveram que mudar. Chamamos vocês de faróis e lhes dissemos que era o momento de sair para trabalhar. Lembramos a vocês, há anos atrás, que estavam aqui agora para essa mesma tarefa. Deixem-me levá-los agora mesmo às palavras dos mercadores do medo, porque eles criam as compirações que estão por toda a volta. Sabiam? Eles abundam. Qualquer coisa que acontece na Terra nesse momento cria visões conspiratórias. Isso porque quando não há orientação e parece não haver nenhum bem e nenhum centro, as conspirações abundam por toda parte. Quando há uma orientação centralizada, a informação flui em todas as direções. E a coisa que frequentemente vence nas trevas é o medo. Ele é forte e está com vocês agora. Tudo o que precisam fazer é ligar os noticiários para ouvi-lo, porque os que gostam de expor aquilo de que vocês têm medo vão vencer, se vocês ficarem na escuridão com os outros. Vocês percebem agora por que os chamamos de faróis? Vocês são faróis para criar luz de maneira que o medo não possa e não tomará o controle. Mas alguns dos faróis que estão lendo isso estão consumidos pelas trevas, sem perceber que são eles próprios capazes de salvar-se. Estão morrendo de fome enquanto seus bolsos estão cheios de comida. As Nações Unidas são assim. Muitos dizem que ela foi relegada como irrelevante. Ela não funciona mais e nem deveria estar aí. Isso é o que eles dizem. Não conhecem o trabalho que ela tem realizado nas salas do edifício onde se encontram. Não conhecem a linhagem dos trabalhadores que passaram suas vidas aqui e o que visualizaram e realizaram. Pelo contrário, aqueles que a despachariam têm uma percepção do que aconteceu nesses últimos anos. A escuridão parece ter permeado os corredores, até mesmo este grupo. Seat, se desfazendo então. Significando que foi eliminada. Está por todo lado, entendem? E haverá outros que diriam. Essa é a prova de que o mundo está indo para o buraco. Palavras de Li Há guerras e lutas por toda parte. Eles lhes dizem que essas coisas não estão em quaisquer profecias. Portanto, é a prova de que falhamos. Porque se tivéssemos feito bem, então as escrituras teriam prevalecido e as coisas teriam acontecido como deveriam acontecer. Muitos dizem que não há esperança. Dêem uma olhada em Israel e Palestina. O pior dos piores, dizem eles. Os mercadores do medo dizem. Dê uma olhada. Perdemos agora o primeiro ministro, Ariel Sharon. Dizem. Ele era a esperança dos israelenses. E então, contra todas as probabilidades, o Hamas venceu as eleições palestinas. Essa é a pior notícia de todas, dizem. Não pode ficar pior. Realmente, Farol, o que você vai fazer com essas notícias? Vejam, eles continuam. Aqui está essa organização onde trabalham, a Nações Unidas. E vocês, tão pouco podem fazer alguma coisa. É a prova, eles dizem, de que as coisas vão mal. E vai resultar no fim de tudo. A seguir, dizem. Olhem o Irã. Não vai demorar e eles vão ter capacidade nuclear. E a primeira coisa que vão fazer é jogar uma bomba em Israel. Eles disseram isso. Vocês vão ver uma guerra nuclear no Oriente Médio. São possibilidades que poderiam ter criado o Armagedom. Portanto, ele foi apenas adiado. Muitos dizem isso, sabiam? Muitos disseram que vai acontecer ano que vem, 2007. Mesmo que nas escrituras estivesse escrito que aconteceria muitos anos mais cedo. E agora, os atores sequer estão presentes para criá-lo. Os mercadores do medo lançam as velhas notícias negativas. Percebem? Isso, de alguma maneira, alimenta o drama das trevas. E depois, eles dizem. Vocês sabem? Os maias e os aztecas disseram que 2012 será o fim dos tempos. Isso significa que em poucos anos não estaremos mais aqui. E esse, querido ser humano, é o quadro pintado por muitas pessoas que observam vocês e sua organização. Elas olham em volta e tudo o que vêem é escuridão. Há algo curioso sobre a escuridão. Há três tipos de humanos que se enterram na escuridão. O primeiro grupo é daqueles que tremem de medo, uma vez que não veem nada. O segundo grupo tira vantagem do primeiro, já que entendem que um humano assustado pode ser controlado. O terceiro grupo é daqueles que têm uma luz no bolso, mas não estão certos se ela vai funcionar. Tem medo de acendê-la, uma vez que mostrará onde estão e eles não poderão ficar mais no anonimato. Quando se sintonizam com suas emissoras de notícias, elas estão reforçadas com a mesma informação, não estão? Só notícias ruins. O ser humano é atraído pelo drama e não pela solução. Isso é simplesmente a natureza humana. É o que veicula sua mídia, não importa o que aconteça no planeta. Acostume-se a isso e ouça, entre os ruídos, por assim dizer, sobre o que mais também está acontecendo. Agora, quero lhes falar sobre os faróis. Vou lhes oferecer alguns potenciais, que alguns dirão ser profecia, mas, como disse antes, é apenas uma informação do que vemos como potenciais do que estão fazendo no planeta. Algo que não é noticiado por nenhum veículo de informação. Vemos o que vocês podem chamar de processos por baixo dos panos. Coisas funcionando dentro de um sistema que vocês não poderiam ter previsto e que irão saber mais tarde. Há coisas acontecendo que têm um enorme potencial para mudar tudo. Sobre os conspiradores, permitam dar a vocês algo que não esperavam. Falamos disso anteriormente, mas agora é o momento de falar sobre o assunto mais claramente. Os Illuminati Vocês têm medo deles? Eles existem? A resposta é sim. É claro que existem. Conspiradores dirão que os Illuminati têm sido responsáveis pelo controle do mercado de ações, eleições, comércio, talvez até das Nações Unidas por décadas. De fato, há alguma verdade em tudo isso, porque numa energia velha, especialmente em uma energia de trevas e medo, isso não era difícil para os que tinham o controle do transporte e do combustível. Na nova energia, onde a luz está sendo ligada e todos podem falar com todos, isso é muito difícil. Então, me deixem dizer o que os Illuminati andam fazendo nesses dias. Eles estão para mudar tudo e tornar-se o tio bom da Terra. Ah, ainda estão interessados em ganhar dinheiro e poder, é claro, porque é isso o que fazem, mas eles começam a entender que está cada vez mais difícil de controlar do velho jeito. Sua base era na Grécia, mas se mudaram para a África. Não é um movimento secreto, pois eles estão movimentando bilhões de dólares da Europa para propiciar a cura de um continente. São os Illuminati que suprirão os fundos para a erradicação da AIDS na África. Os fundos estão lá. Ah, humanos, vocês sabiam disso? Vocês não têm mais que se preocupar com isso. Um dos maiores quebra-cabeças das últimas décadas está a ponto de ser financiado e solucionado, a cura de um continente inteiro. E por que fariam tal coisa? Porque se puderem se tornar parte de governos grandes e emergentes, estarão envolvidos na base de tudo que acontecer daí em diante. Uma parte de todos os impostos coletados será deles, entendem? Quando se erradica a doença de um continente de terceiro mundo, ele começa a ficar cheio de seres humanos saudáveis que podem comprar casas, ter um comércio e comercializar com outros países por via terrestre. Vocês entendem? Eles terão um pedaço de tudo isso. Dezenas de milhões de seres humanos serão curados nas próximas décadas. Isso é inesperado, não é? Gostem ou não, está acontecendo e o resultado será a salvação de milhões de vidas. Vocês acham que está acontecendo algo único na China em relação ao comércio, não acham? Esperem então quando virem a África. Imaginem, se quiserem, um continente cheio de trabalhadores que nunca tiveram motivo para trabalhar em sua história recente. O que acham que eles farão? Vão competir com a campeã, a China? Observem isso no futuro. Esse é o potencial para os que estão envolvidos em conspirações. É bom demais, poderão dizer. Isso não se encaixa nas velhas normas, dizem eles. Os vilões do passado estão tomando diferentes posições para alcançar o que precisam e muitas vezes isso pode realmente beneficiar a humanidade. Deixamos que vocês decidam sobre a nova integridade de tudo isso, como sua tarefa de livre-arbítrio. Como tem visto em sua história, seus julgamentos de certo e errado parecem mudar com o avanço de suas culturas e de sua consciência. Certamente, bem-vindos a uma nova energia. Permitam-me falar mais sobre boas novas que não esperavam. Esse edifício das Nações Unidas e esses trabalhadores estão velhos. A ONU se posiciona para o ressurgimento, um renascer com sangue novo. Pessoas novas, novas ideias e nova liderança. Terá passado pela escuridão e se a história fizer o que os potenciais mostram, em breve não haverá ninguém que possa duvidar da viabilidade do que fazem aqui nessas salas. Os delegados vêm e vão, sabem? Mas os que dedicaram suas vidas, que trabalham nesses edifícios aqui, farão a diferença. Aqui estão os potenciais para coisas que a ONU apenas sonhou, incluindo aqueles que unificarão grupos de diferentes consciências e culturas para ponderar e prover soluções. É hora da ONU fazer aquilo a que foi designada. Não um time mantenedor da paz, com bonés coloridos, mas um grupo de pessoas que tem a sabedoria e a luz para juntar as coisas, fazer a luz brilhar em situações insustentáveis, a fim de encontrar a solução. Este é o potencial aqui. Está caminhando, como dizem, está a caminho agora mesmo. Ainda assim, muitos dizem, não posso vê-lo, portanto, ele não existe. É essa a sua realidade? Ou será que você é um farol, criando a luz para que essas coisas aconteçam? Sempre haverá guerras e rumores de guerra. É a natureza humana, mas no futuro haverá menos delas e uma estabilidade geral que não se fez presente antes. A influência que a ONU pode ter para reunir os vários lados é muito importante. E vamos dizer novamente, quanto mais praticarem comércio juntos, menor será a tendência de se fazer guerra. De fato, um grupo de países que é dependente um do outro para mercadorias e serviços, não pode manter a guerra entre si. Anos atrás dissemos que observassem duas coisas em Israel. E agora elas estão acontecendo. Mas os mercadores do medo não querem que juntem um e um para fazer dois. Dissemos antes que para Israel e Palestina resolverem as coisas, vocês teriam que ter dois líderes fora da jogada, Arafat e Sharon. Eles representavam inimigos da velha energia, caçando um ao outro pelo globo por mais de 25 anos. Em um dado momento, ambos estavam em seus uniformes de guerra como soldados, tentando literalmente matar um ao outro. Isso foi antes de se tornarem líderes de seus países. É um conceito da velha energia que marca profundamente o humano e dissemos a vocês que a partida deles começaria a possibilitar uma mudança rápida. Literalmente, meses depois que meu sócio trouxe minha mensagem a Israel no ano passado, duas coisas aconteceram. Nos encontros, dissemos a vocês que Israel iria se transformar e mudar muito e agora isso acontece. Ariel Sharon partiu e o Hamas venceu as eleições palestinas. Alguns diriam que são péssimas notícias. Os terroristas que se declararam pela destruição de Israel venceram. Mas vocês não conhecem a natureza humana como nós. Existe o potencial para o Hamas se metamorfosear em algo inteiramente diferente. Dissemos isso antes. Terroristas não fazem um bom trabalho dirigindo um país, percebem? Quando estão diante de problemas como eletricidade e construção de hospitais e escolas, suas antigas ferramentas de consciência não podem realizar isso. Eles têm a oportunidade de mudar ou perder o poder. Ó, eles não vão passar a amar os israelenses, mas um novo objetivo pode ocorrer a eles. Um objetivo que pergunta, o que podemos fazer por nosso povo para permanecermos no poder? Qual é nossa responsabilidade? E isso os levará eventualmente a perda do poder ou a uma mudança, onde entendam que o trilho rápido para atender as reais necessidades de sua população é promover a estrada para a paz. Irônico, como possa parecer, esse grupo pode ser um catalisador para fornecer a habilidade para a Palestina ter seu próprio Estado, sendo até mesmo representada aqui na ONU em um tempo não muito distante. Promotor do medo, leitor, vocês estão entendendo? Para nós, o leitor está tão presente quanto o ouvinte, sabem? Você está com medo no Irã? Na China? Sua percepção é apenas o que vê nos noticiários, é apenas um reflexo do que os líderes falam e de suas atitudes de pravata. Não representa a alma da população. Vamos dizer mais uma vez, existe o potencial para o que chamamos uma revolução branda no Irã e também na China, mas não ao mesmo tempo. A consciência agora é muito diferente daquela de 20 ou mesmo 10 anos atrás, e algumas das coisas que vocês esperariam são simplesmente parte da natureza humana, mas poderão chocar e surpreender, já que não é a velha maneira de se fazer as coisas no governo. Os jovens estão se tornando mais ativos o tempo todo, e há muito mais deles do que há de vocês. Não se surpreendam se tiverem notícias deles em algumas dessas questões que vocês pensam ser controladas por teorias conspiratórias. Tudo se reduzirá a estes jovens, sabiam? Muitos deles não concordam com as lideranças de seus respectivos países. 2012 Finalmente vamos falar a vocês novamente sobre 2012. Se olharem realmente para os calendários Maia e Azteca, verão o que verdadeiramente tem a dizer. O que previram são padrões de energia potencial, que são parte do relógio de tempo de Gaia. Não são, de maneira nenhuma, calendários, como pensam, mas sim marcadores de energia. 2012 representa um renascimento no pensamento, onde a luz se derramará sobre o planeta. Essa nova energia não apoia guerras ou potenciais de guerra. O tempo que vai se transformar e mudar é o velho tempo. Alguns de vocês têm visto isso em suas crenças metafísicas por tempo suficiente para perceber as mudanças e transformações começarem a ocorrer. Vocês sabem do que estou falando. Quantos de vocês se consideram faróis? Tenho que lembrar a vocês de algo que disse a um grupo na semana passada. Faróis tridimensionais no planeta. Os efeitos de cimento. Os feitos de cimento. Não sabem nada sobre tempestades. Nada. Eles não sabem o tamanho que vai ser ou o tanto de escuridão que vai formar. Eles não sabem qual será a força do vento ou o quanto vai durar. Mas eles e seus guardiões podem ver a tempestade se aproximando e sabem quando estão nela. São construídos para isso. Vocês sabem? Eles não têm que se preocupar com a escuridão ou o tempo que vai levar, já que são construídos para durar sempre. Eles não ligam porque têm uma luz forte o suficiente para ajudar quem quer que esteja com problemas devido à situação. Percebem? Por isso estão aqui. Por isso estão aqui. Vocês não têm que analisar essa atual tempestade para lidar com ela. Tudo o que têm a fazer é permanecer onde estão e manter a luz. É por isso que vieram ao planeta dessa vez e por isso estão aqui. O Espírito assegura que vocês têm luz suficiente e que seu farol não será destruído, pois foi construído para a tempestade. De fato, foi construído exatamente para esta tempestade. Vocês não têm que entendê-la e resolvê-la. A última coisa que esperamos que um farol faça é desligar a luz, fechar suas portas e correr para o outro lado, porque a tempestade está chegando. Não faz sentido, percebem? E essa é a boa nova deste tempo. Esses são os potenciais que vemos. E sim, pode ficar mais escuro antes de ficar mais claro. Lembrem, 2008 é um ano-chave. Falamos isso a vocês em 2000. Há potenciais nesse ano, 2008, que caso se manifestem, mudará muita coisa, incluindo o que acontece neste edifício. Estão dispostos a sorrir? Estão dispostos a se levantar, acender a luz e dizer Não me importa como as coisas se parecem. Não tenho medo da tempestade. Quero saber como será quando terminar? E é por isso que, querido ser humano, que o amamos do jeito que amamos. Essa foi uma mensagem do reino angelical. É uma mensagem prática e real. Nós e a comitiva aqui, presente, celebramos vocês. E assim é. Craio O novo humano Curta, compartilhe, inscreva-se. Muito obrigada. E aí E aí E aí E aí